Oi meninas, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu faço a preparação para fazer um pé. Eu venho primeiro cortando todas as unhas, lembrando que eu não deixo o pé de molho mais na bacia, tá bom? Então a gente faz assim, eu corto e depois eu vou vir com o amolecedor, tá? Tá? Eu prefiro, às vezes, dependendo da unha, eu gosto de cortar antes, dependendo da unha quando eu sei que ela quebra, eu gosto de passar algum olhinho para cortar e para fazer o polimento, só que esse pezinho fazia muitos dias que a gente não fazia, já estava dando quase um mês e pouco, então eu vim já logo cortando ele para nivelar as unhas e deixá-las retinhas, tá bom? Então, venho fazendo o lixamento, essa lixinha aqui vocês encontram na Shopee, ela é uma lixa que se chama lixa autocolante de manicure e vocês acham lá, e esse palitinho é aquele de fazer depilação, sabe? Que é o maior, aí ele dá o encaixe certinho da lixa e eu gosto dele porque eu consigo deixar mais reto do que a outra base da própria lixa, que é de plástico, e daí, como é descartável, eu já uso e jogo fora. Faço o lixamento, como a gente já cortou retinho, eu só venho tirando as rebarbas que ficou do alicate e assim fica a unha. Vocês viram que está amarelada, né gente? É porque a minha cliente ficou bastante tempo com o esmalte nos pés. Aí, depois que eu faço o lixamento, eu vou vir lixando por cima com essa mesma lixa. O bom dessa lixa aqui, gente, é que ela é muito boa, então com ela mesmo eu vou fazer o polimento. E ela agride menos a unha do que a outra lixa que é de grãozinho, sabe? Então, eu venho fazendo o lixamento em cima dela pra deixar nivelada também, porque essa minha cliente gosta muito de passar branquinho e quando a gente faz o nivelamento, ajuda muito a deixar a unha bem certinha, não vai manchar porque vai estar sem ondinha, tá bom? E aí, eu venho fazendo e esse amareladinho vai saindo. Vocês viram que é superficial, né gente? Não é micose, fungo, não é, tá? A unha amarelada, ela não tá com fungo ou nada. Ou seja, se ela não tá descolada embaixo, isso daqui é só superficial, excesso de esmalte por muito tempo no pé. Então, a gente só faz isso daqui e a unha está novinha de novo. Depois, eu vou fazer também o mesmo lixamento nas outras unhas menores, porque algumas estavam com ondulação. Então, elas também necessitam da gente fazer esse processo de polimento. E a minha cliente também, meninas, gosta de deixar as unhas bem curtas. Eu, às vezes, eu falo assim pra ela, amiga, isso daí vai até machucar, né? Porque ela gosta de muito curtinha, mas é o jeito dela gostar e a gente deixa, então, dessa forma. E o pezinho dela é bem pequenininho, gente, então a unha é minúscula. E depois, como eu não uso a bacia com água, tem gente que usa, né? Eu já usei muito. Depois, eu faço o esfoliamento no pé dela, no calcanhar, passo um hidratante e os produtos que eu uso pra fazer a esfoliação e a hidratação são lá da Cora, tá, gente? Vocês podem usar qualquer esfoliante que seja pra pé. Deixa o pé bem gostoso e assim vai ficando, ó. Ficou dessa forma. Eu uso esse amolecedor de cutícula lá da Nath, o SOS. E depois da cutilagem, gente, como fazia tempo, a cutícula foi facinho de tirar. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver a cutilagem. Ficou bem fundinha, do jeitinho que vocês gostam. Então, olha só como que ficou. Me contem se vocês querem ver o vídeo completo dela. E aí E aí E aqui